Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e não se esqueça de ativar o sininho pra receber todas as notificações. O vídeo de hoje tá bem legal, arrumei a bagunça daqui que ficou após o batizado, né, uma mini faxina e também vocês vão ver aí uma novidade que eu esperei praticamente desde a minha descoberta até chegar a essa data Então, vamos acompanhar o vídeo! E aí E aí E aí Tchau. 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 Pessoal, eu tô aqui arrumando a casa, né? Tô tentando. Porque hoje eu amanheci super inchada. Aí eu comentei com o Danilo, né? Eu vou ligar lá no hospital pra ver se eles me dão alguma resposta da cirurgia. Aí eu liguei e falei, né, moça? Me ligaram de um número privado? E aqui no meu... No meu negocinho pré-operatório, no meu cartãozinho pré-operatório, tá falando que o hospital poderia ligar de um número privado. Foram vocês que ligaram? Aí ela falou assim, não, moça, não foi a gente, não? Mas eu já vou te passar a data da cirurgia. E a cirurgia já tá marcada pro dia 7 do 7. Às 9 horas da manhã eu preciso tá lá uma hora antes ou uma hora e meia, no caso, porque eu vou ter que esvaziar as mamas. Então, no caso, eu vou ter que tá lá uma hora e meia antes do horário marcado da cirurgia. Eu tô muito feliz e, ao mesmo tempo, eu tô apreensiva, com medo de depois da cirurgia, não da cirurgia. Eu não tô com medo da cirurgia. Eu tô com medo de depois, como vai ser a cirurgia. Pra cuidar das meninas, cuidar da casa, essas coisas, né? Eu tô com medo do... como é que fala? Pós-operatório. Como que vai ser aqui em casa, né? Mas, graças a Deus, foi uma data que eu pedi muito pra Deus pra que chegasse. Tem gente que espera 10, 9 anos na fila de espera. Mas, se você tá com alguma cirurgia, no mesmo caso que eu, liga pra saber, mesmo que eles não te passem, fica ligando no hospital, porque, às vezes, a gente passa pela fila tantas vezes e eles não marcam, entendeu? Pra vocês verem que eu liguei e já tava lá uma data pra mim poder ir. Então, assim, só agradecer, só agradecer a Deus. E é isso aí, eu preciso ainda comprar as coisas que eles pediram pra levar a roupinha solta, né? Vestidinho solto, tipo camisola, a bombinha de leite pra levar, pra extrair o leite lá, antes de eu entrar na sala. E depois que eu sair da cirurgia, também tirar o leite fora, né? Pra bebê não ter contato com o leite que foi produzido durante a anestesia, durante a cirurgia. Então, já vou me preparar, já vou lavar a bolsa aqui em casa, a bolsinha que eu tenho, os produtos higiênicos, né? E é isso aí, gente, cirurgia marcada, graças a Deus. Quarta-feira que vem, hoje é segunda-feira. Eu tô arrumando aqui o que dá aqui em casa, porque hoje a bebê tá bem chatinha, e já já ela vai tomar vacina, vai ficar mais ainda. Só que eu vou me virando por aqui, né? Em casa pode ficar pra depois, né? Agora minha neném não pode ficar solando não, mãe. Não pode, a senhora tá com sono. Então é isso, cirurgia marcada. Tô aparecendo aqui depois de um tempo, porque eu tinha que levar a neném pra tomar vacina, ó. Essa daqui é em guarde dois meses, né? Ela fez quatro meizinhas, e aqui tomou uma, que é a mais dolorida. E aqui duas, ó. Duas vacininhas. E tomou a da boquinha, né? E aqui nela tá arranhadinha, porque foi ela que se arranhou. Foi eu que se arranhei, mãe, ó. Olha o cabelinho dela. Então ela foi lá tomar vacina. Agora eu cheguei pra eu terminar de arrumar a casa. Meu Deus, esse espelho tá muito sujo, mas... A Stephanie também fez uma hidratação aqui no meu cabelo rapidinho, pra fortalecer ele, né? Fortalecer. E fica muito brilhoso. Muito hidratado, né? Ainda mais agora que eu fiz essas luzes. E, ó. Ficou bem bom. Gostei. E tô assim. Agora eu vou terminar aqui de arrumar a casa, porque tá nessa situação. Onde eu gravei vídeo pra vocês. E aqui tá a cama da Lolo. E aqui a cozinha. Nessa maneira. Ainda ali eu tô escutando música. E aqui, ó. Tá a roupa pra lavar. Tchau. 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 Bom, pessoal. Começando aqui a segunda parte do vídeo. Aqui já é outro dia. Hoje tá um dia bem frio. Ontem tava de boa. Tava um dia tranquilo. Hoje não. Hoje já tá bem frio. Hoje é terça-feira. Agora só uma hora da tarde. Acabei de almoçar. Tive que deixar a neném casar. minha irmã um pouquinho, pra, ela quer dormir, só que ela quer dormir andando, então eu embrulhei ela com um lençol bem grossinho que ela tem, bem grossão aliás, né, que ela tem, e pedi pra minha irmã ir caminhar com ela ali de parte da garagem do meu pai, e eu vou arrumar por aqui, eu tô lavando lençol, eu não consegui lavar louça ontem, então a louça tá aqui desde domingo, Danilo lavou as que tava suja de manhã, só deixou o negócio do chantilly que tava cheio, aí eu tinha que descartar ele, né, e eu não joguei perto pra Maria não ficar brincando, porque ela ia assimilar inteira, então eu falei pra ele deixar sujo, que depois eu lavava, e a do chocolate também, o resto é tudo que foi sujando do domingo de tarde até hoje, né, terça-feira, porque ontem eu fiz comida, mas eu não lavei louça, porque tava muito frio, eu cheguei do postinho com a neném, tive que ficar com ela a tarde inteira, porque ela não quis ficar na cama, ela tá bem chatinha por conta da vacina, e por conta também que ela tá meia resfriadinha, esse tempo de frio todos nós fica, e a pediatra dela passa o xarope, passa o aerosol, e me alertou também que a neném provavelmente tem alergia, alergia ao que? A poeira daqui, né, então ela vai entrar com um antialérgico depois que a neném fizer de 6 a 7 meses, porque ela falou que pelo tempo que a neném fica resfriada, é pelo... pela poeira daqui, né, da onde eu tô. Mesmo que eu... ela falou mesmo que eu limpe a casa direto, mesmo que eu faça o que eu faço pra tentar manter limpo, não está adiantando, a neném tem alergia e vai entrar com antibiótico quando ela tiver de 6 pra 7 meses, e vai ser normal ela ficar gripada várias vezes aí durante o tempo. Isso ela me explicou, mas já me deixou o xaropinho pra me dar pra ela, ela também tá resfriadinha, como eu tô falando pra vocês, a Maria também já tá tomando um xaropinho também, é... tá normal. É... Esses dias ele... tá sendo bem corrido pra mim, tava sendo esses dias, mas já passou a correria, agora eu só vou quinta-feira talvez lá no centro comprar bombinha de leite e as camisolas, que por aqui no bairro ontem eu vi se tinha no bairro, pra não precisar ir lá no centro, mas não vai ter. Tem pijaminha aquele, só que é muito, sabe, muito... muito vulgar, assim, não dá pra comprar um pijama daquele pra levar pra um hospital, ainda mais pra ocasião que é pra cirurgia, né, no caso que eu vou fazer. Então eu preciso comprar nem que seja uma camisolinha, a outra eu posso usar aquela azulzinha que eu uso mesmo, né, o pijaminha meu também posso usar ele, então eu vou levar dois pijamas pro hospital, tem que comprar uma havaiana que não escorrega, como que é, antes deles... deslizante a chinela, eles pediram pra levar, então tem que ser a havaiana mesmo, porque eu tenho ipanema e eu tenho essa da glendena, é, ó, e ela escorrega, ela escorrega muito, então eu vou ter que comprar uma havaiana mesmo, que é a única chinela até hoje que eu vi que não escorrega, não é deslizante. Então eu vou ter que comprar uma dela, é, a bombinha de leite, mochila não precisa, levo na que eu já tenho, então é isso. Mas, graças a Deus vou ser operada, é... vou tirar várias dúvidas de vocês também, já aqui aproveitando com vocês, sobre o batismo. É, teve gente perguntando, Fran, mas não é os padrinhos que segura a criança? Sim, gente, só que por conta da pandemia, é, era proibido outra pessoa relar nas crianças, a não ser os pais. E a vela também ficou com o Danilo, era o padrinho que segurava a vela, só que como é a mãe que segura a criança, o pai segura a vela. Por conta da pandemia, os padrinhos não podiam relar nas crianças. É, o batismo foi muito lindo, foi uma data muito importante, aí tem gente perguntando, Fran, você não é evangélica? Não, eu nunca falei sobre religião, é, em qual religião que eu segui, eu deixei bem claro em um vídeo, que eu sigo na fé do católico, porém a minha fé, gente, é uma fé só. Deus, ele não se divide em católico, ele não se divide em evangélica, ele não se divide em igreja tal, igreja tal, Deus é um só. A palavra da Bíblia, ela é uma só, e o que eu sigo é a palavra da Bíblia. Eu sigo a minha fé aqui dentro da minha casa, mas a religião que eu sigo é a católica, tá bom? Não é a evangélica, não é outra, eu não critico ninguém que siga a igreja evangélica, eu não critico ninguém que siga a outra igreja, mas a minha religião eu sigo a católica, porém a minha fé é em um Deus só, tá bom? Então é isso que eu queria falar, eu batizei sim a minha filha, porque eu sigo a fé da católica, e é isso aí, tá bom? Explicando pra vocês, mas os padrinhos só não segurou a criança por conta da pandemia, estava proibido os padrinhos pegar a criança, tá bom? Então teve que ser os pais. Foi um dia muito especial pra Heloísa, ela até chorou, falou obrigado por tudo que eu fiz, foi bem corrido, só que depois de ouvir ela falando isso, foi muito, sabe, eu fui muito recompensada em ouvir ela falando, então fiquei assim, sabe, mega feliz, valeu toda a pena. E também tinha muita gente em dúvida porque eu não batizei as duas junto, porque, gente, os padrinhos da Eloá não estavam com condições pra batizar ela nesse momento, então eu não batizei, e também porque eu queria que fosse um momento único da Heloísa, a Heloísa espera isso há muitos anos, e acontecer nesse momento ela já tá tudo tendo que dividir com a irmãzinha dela, então esse momento eu quis deixar exatamente pra ela, pra ela se sentir única e especial nesse momentinho dela, que ela já esperava há muitos anos, até mesmo antes de eu pensar ou saber que a Heloá existiria na nossa vida. E é isso. Tchau. 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 Agora por aqui tá assim, ó, limpinho Aqui, essas coisas eu vou entregar pra minha madrinha, que é dela Aqui, eu limpei o fogão, limpei aqui O pano daqui eu tirei pra lavar Ali em cima, aqui também Aqui é da minha sogra, vou entregar pra ela Aqui é o som da minha mãe, tem que levar, né Aqui eu tava mexendo no meu notebook Vou guardar ele já também Minha revista da Avon Tá rindo a neném O quarto também já tá organizado Eu arrumei ele mais ou menos ontem Hoje eu só varri, ainda falta passar pano E a Lolo mesmo que arrumou a caminha Dela hoje, ó Aqui, ó, tá Roupa pra me drobar Eu tô lavando roupa também Tá muito frio, gente Olha aqui minha mão vermelha De tanto mexer com água E aqui tá minha princesa, ó Luz sozinha dela Ela dormiu sozinha Ela tomou a vacina Então ela tá muito chatinha A perna dela, tá muito vermelhinha Aqui tá assim A neném tá usando essa fraldinha aqui Por esse momento É, acabou de usar essa Talquinho dela Os remedinho Tá aqui De fazer o sorinho nela, né E é isso, minhas coisas Esse aqui é o xarope Que a pediatra passou pra ela É esse xarope aqui Que eu estou dando pra ela E à noite também eu passo o vique Pra tentar dar uma aliviadinha no peitinho dela E não dar a mar A mar tá tranquila já E aqui tá assim Então, meus amores Esse foi o vídeo de hoje É... Eu sei que muitas vão ficar com dúvida A respeito da minha cirurgia A cirurgia, gente Se você tem alguma cirurgia pra fazer no SUS E tá parada E falaram que ia ligar pra você Liga lá Tenta ver como que tá o seu processo Lá no hospital Na fila de espera Porque eu tenho certeza Que se a minha eu estivesse ficando Esperando pra eles me ligar Pra mim passar no anestesista Até hoje eu estaria esperando Porque quando eu fui passar no anestesista Foi eu também que liguei E perguntei se já teria a data marcada Que o médico tinha pedido urgência com 30 dias Eles me informou que ia me passar a data E me passaram E da anestesia E da anestesia Também Eu liguei lá falando No cartãozinho pré-operatório que eles me deram Falando o que eu preciso levar E o que eu preciso fazer um dia antes da cirurgia Lá fala que qualquer coisa O hospital podia me ligar De um número privado Ou restrito Se eu recebesse uma ligação desses números Retornasse ao hospital Pra ver se foi eles que ligaram Então o que eu fiz Eu liguei lá falando Que tinha recebido uma ligação De um número privado E queria a informação Se foi o hospital A moça falou que não tinha sido eles Que tinham me ligado Porém a data da minha cirurgia Já poderia ser marcada E me passou a data e o horário Ou seja Às vezes A secretária esquece Ou o nosso caso Fica lá no computador Ele não liga Pra avisar pra gente E acaba a gente esperando Anos e anos E esse caso nunca é levado pra frente A gente fica sem Mas como eu liguei lá E já me deram essas notícias Eu tô muito feliz Com medo Não da cirurgia E sim do pós-operatório Eu já escutei vários relatos Mas não é por causa disso Que eu estou com medo não O meu medo mesmo É só depois Depois da cirurgia Como que vai ser aqui em casa Que agora o Danilo Tá trabalhando Mas qualquer coisa Eu chamo minha irmã Eu chamo minha cunhada Eu vou me virando Do jeito que dá por aqui Então é isso aí meus amores Vou trovar roupa por aqui Fazer comida ainda O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Beijo E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos